Boa tarde pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, vou pintar uma calçada e vou mostrar para vocês como que eu faço para pintar a calçada e como que vocês também podem fazer. E você que nunca pintou, vou passar umas ideias de como que eu faço para pintar, de como que eu pinto. E aí primeira coisa, você tem que limpar bem a espessura onde você for pintar, tipo aqui a calçada, eu piso, aí eu lavei de manhã com lava jato, deixei o chão bem limpo, aqui já foi pintado outras vezes, enfim, é uma calçada externa atrás e agora eu vou pintar mais uma passada, todo ano eu pinto, faz dois anos por aí. Enfim, vou mostrar para vocês como que eu faço e como que você também pode fazer na sua casa, não desbedecer do pintor, mas enfim, você pode economizar um bom dinheiro e fazer sua própria pintura. Aí vou mostrar para vocês como é que eu faço a pintura, em seguida, aí segue o vídeo mostrando. Sempre lembrando que você escolhe a tinta da marca que você achar melhor, uma tinta, no caso aqui, uma tinta para piso. Aí a diluição da tinta, você olha sempre na lata, o que o fabricante indica na lata. A diluição que você vai botar água na tinta e quantas de mão que você vai dar. Nesse caso aqui, vou dar uma passada porque a tinta está boa ainda. Então vou dar só uma de uma mão. Enfim, depende da sua espessura, como que vai dar quantas de mão que você for dar. Aqui nesse caso, eu vou dar uma só. Aí a diluição, como eu falei, vem na lata, o modo de preparo. Aí você usa, vai na loja, compra um rolo indicado para o piso, um rolo, um pincel, de sua preferência. Se for uma casa de tintas, vão te indicar. Enfim, é um rolo, um pincel que você precisa para dar acabamento e depois botar a mão na massa. Nada, nada difícil, nada que você não possa fazer. Então, o objetivo desse vídeo é incentivar você a fazer só para pintura e mostrar para vocês como que dá para fazer pintura, tanto num piso, numa calçada, como na casa, numa parede, numa porta. Nada difícil de que você não possa fazer. É bem simples para fazer, bem simples. Então, mais é um vídeo motivador, motivando você a fazer, você, seu filho, a ajudar no fim de semana. Eu nem falei, não desmerecer do trabalho dos pintores, mas é um trabalho caro para se pagar. Enfim, você pode mesmo fazer no fim de semana, não passa tempo com o seu filho, com a sua família. Essa é a ideia, passando nessa ideia. Aí vou mostrando depois do final como ficou. Então, voltando, já temos um orientado. E porque não dá para filmar tudo, porque a gente não fica um vídeo muito longo, né? Então, mais um pedaço, mais uma etapa. Que nem eu falei, é uma coisa fácil de pintar. Fácil e rápida. Então, assim, qualquer um pode fazer. Aí o pessoal diz, ah, mas eu nunca pintei, não sei. Mas é fácil. Tu olha na embalagem da tinta, diz a instrução de como você prepara a tinta. Aí você prepara bem no chão. Você limpa bem. E segue os passos do fornecedor. Aí você compra o rolo certo, o pincel. Aí o custo é barato. Enfim, que nem eu falei, não desvelhecendo o trabalho do pintor. Mas se for pagar um pintor, você vai pagar um preço bem carinho. E é isso. Já volto ao final. Vou mostrar o final da pintura. E é isso aí, pessoal. Vamos se virando. Tem que ser ajudando. Fazer o seu trabalho em casa. Enfim. Se gostaram, se vocês estão gostando do vídeo até agora, que eu estou fazendo o trabalho, continue assistindo até o final. Aí vocês se inscrevam no canal para dar uma força. Para mim continuar fazendo e mostrando esse vídeo e outros mais. Se a gente continuar fazendo no canal, curtam, compartilham o vídeo. Para dar uma força para nós. E aí, com o pincel, depois você faz um zerematezinho, onde a corbola não pega. Cuidando da parede, para não estragar outra pintura. Então, é um passatempo. Acaba sendo uma terapia, um alívio. Descansar um pouco a mente. Enfim. Coisas que você pode fazer. Lembrando que eu vou fazer esse vídeo, mas é para incentivar e motivar você a fazer o próprio trabalho. Para, enfim, ter um ganho. Incluir um pouco de dinheiro. O objetivo é esse. Então, é isso pessoal. Acabei a minha pintura. Pintura rápida. Agora eu vou mostrar para vocês mais uma ideia de que eu vi também o cara fazendo. E vou passar para vocês essa ideia. Enfim. Uma ideia que eu gostei até. Porque se você está pintando um apartamento, uma parede, ou mexendo com a tinta. Que você não precisa lavar o rolo todo dia. Ó, vou almoçar, vou lavar o rolo. Ou, final de tarde, vai lavar o rolo. Você acaba desperdiçando água. E, enfim, sujando um apartamento. Que você vai pintar a sua própria casa. Enfim, desperdiço de água desnecessário. A ideia que eu vou passar. Que eu vi o pessoal fazendo. É você molha bem o rolo. Ensopa bem na tinta. Bem ensopadinho. E você ensaca esse rolo. Desde um saco. E você ensopa bem na tinta. Você bota dentro do saco. E você pressiona o saco que não esteja furado. Sem ar, sem nada dentro. Enfim. Aí você deixa o saco bem enviadinho. Que não pegue ar, que não pegue nada. E você pode deixar seu rolo com tinta. Uma semana até sem lavar. Que ele fica conservado. Desde que ele fique bem rolado no saco. E bem ensopado de tinta. Que você não precisa no final da tarde. Perder o tempo. Cinco minutos para lavar o rolo. Que está no apartamento pintando. Vai sujar a pia. O tanque da dona do apartamento. Desperdício de água. Enfim. É uma ideia. Para você economizar a água. E ganhar tempo. Chegou a cinco horas. Seis horas da tarde. De acabar o trabalho. E você faz isso aí com o rolo. No saco. E vai embora. E outro dia você chega a pintar. O rolo está bem intacto. Continua a pintura. Sem gastar água. E sem desperdiçar tinta. E tempo. Essa ideia. Que eu queria passar para vocês também. Que eu vi alguém fazendo. E me passou pela cabeça. De passar essa ideia para vocês também. É um incentivo. Que se vocês gostaram da ideia. Façam. Economiza água. E ganha tempo. Agora vou mostrar para vocês na geral. Como ficou a pintura. E como ficou o chão. Então é isso pessoal. Aqui está a minha pintura. Foi uma coisa rápida. Uma ideia. Que estou passando para vocês. Que talvez você que nunca pintou. Que acha que não dá para pintar. Não é difícil. Você pode fazer sua própria pintura. No fim de semana. No fim de tarde. Enfim. Aqui é uma pintura pequena que eu fiz. Mas você pode fazer na sua casa. Pintar até mesmo a sua casa. Uma porta. A janela. Enfim. É uma ideia. Que eu estou passando para vocês. Não desmerecendo o trabalho do pintor. Jamais. Que nem eu falei. Que eu também trabalhei muito de pintura. Sei que a pintura é cara para fazer. Enfim. Uma coisa que dá para fazer. É uma ideia. Se gostaram da ideia. Se inscreva no canal. Para dar uma força. Para mim continuar fazendo. Se soube com mais vídeos. Incentivando vocês. E motivando. Para você mesmo fazer seu próprio trabalho. Enfim. Ajudando e economizando. Essa é a ideia do canal. Isso aí. Se gostaram do vídeo. Dê uma força. Não custa nada. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.